Vamos ver por onde eu posso prosseguir agora, deixa eu ver aqui, dá pra construir né, mas eu preciso de mais peças, então deixa eu ver, pra que serve esse pulo aqui em cima, será que tem alguma cabine que eu posso tá quebrando pra conseguir mais itens? Vamos tentar seguir a trilha, a trilha tá pra lá né velho, mas a questão é como é que eu vou abrir isso aqui, tem que ser o master build mesmo, então vamos tentar quebrar as coisas pra tentar chegar num dividendo de mais peças né, pra eu poder usar, tá deixa eu ver, então aqui, uma, duas, três, perfecto, vamos ver se vamos construir uma plataformazinha ou alguma coisa pra poder subir, Nossa, já tô cheio de dinheiro, daqui a pouco eu tô com um milhão cara, meu Deus, eu vou comprar a China, ah com certeza, grande escada da China né velho, vamos ver o meu Megazord lindo Uh, agora sim Então tá né, então Superman vem comigo também né Oh Superman, você é um porre, sabia? Sabia, todo mundo me falou isso Ninguém vive Não faz diferença, eu tenho Megazord, eu não preciso do super-homem Eita caraiba Tá, agora eu vou precisar do Superman, visão de calor dele pra destruir esse negócio dourado né Vamos lá Visão de calor Pronto E lá é a combustível Que legal hein Que delícia cara Coisa absurda Eu não consigo entender o que você faz, você faz uma maneira burra Deixa eu ver se eu consigo matar aqueles caras lá no fundo Ah, é pra puxar eles Que loucura velho Tá, eu vou tentar encaixar esses objetos Deixa eu ver, esse aqui Tem que pegar esse objeto aqui Mas é claro que sim E agora? Aham, troço Tá, tem que mirar Ali né Vai Pronto ó Passagem liberada É cara, trabalho conjunto entre o meu super robô construtor E o Superman né velho Porque ele é super humilde Só que não né O Superman se acha pra caramba Hein, porque meu Deus Porque eu sou super poderoso e blá 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 É, mas aí vem uma pedrinha e te derrota Então tá, agora aparece o Lanterna Verde Vai aparecer todos os personagens da DC agora É isso mesmo? A DC tem licenciado muita coisa pra filmes e jogos, hein Teve o Scribonauts Agora aparecendo no Lego Que que é isso? Que uso de marca, hein Caraca, véi Só porque é verde não quer dizer que seja bom pra você Só porque é verde não quer dizer que seja bom pra você Mas é claro que não Brócolis é uma bela de uma porcaria E é verde Então calado Tá, deixa eu ver Agora eu preciso de mais um tanque pra destruir aquilo Um tanque de combustível Alguma coisa assim Vamos ver se eu encontro em algum lado Aqui não tem nada, véi E o metrô provavelmente não vai me ajudar, né Mais perfeito Acho que não dá Aqui no canto Tem uma coisa pra construir Vamos lá, Lanterna Verde Construi isso aqui pra mim, por favor Senhor, sim, senhor, senhor Não consegui nem ver o que ele tá construindo, né Ah, é um negócio pra ganhar os baguletes Tá, o robô pula É claro que não E tu voa, Lanterna Verde Eu lembro que tu voava Ah, é claro que tu voa Beleza Tem alguns inimigos pra cá O que eles tão fazendo aí? O que eles tão... Não tô entendendo, meu O que eles tão fazendo, cara? Eu não posso ir pra lá Não tem nada aqui pra cima Tô achando estranho Só se for pra levantar o caminhão E eu tô fazendo brete, né Deixa eu pegar aqui voando direitinho Uma sopa Tá, vamos tentar levantar o caminhão E tentar atacar ele Pode ser que eu esteja olhando pras coisas pra nada, né Vamos Levanta o caminhão Isto Ih, toma Tava olhando pra nada Ainda bem que eu parei, né Tá, vai chegar a Liga da Justiça inteira agora? Vai lá, Mulher Maravilha Pode, Mulher Maravilha Foge como o Superman Ficou fraco O pingueza do Gryptonita Pode, Mulher Maravilha Foge como o Superman Nossa Ela é um furacão, essa mulher? Essa mulher é o furacão baiano Oxente Maqui mata todo mundo É nóis que gira, Harry Potter Agora a gente pode construir Não tem problema, índio corta a metade Vamos lá Modificação da nossa van Vamos ver aí se nós conseguimos criar uma escada poderosa, né Então tá, né Virou um avião Tá, isso foi meio idiota Mas enfim, funcionou, né Oh, eu sou um canadouro vordor Parabéns, o Mario já fazia isso muito antes de ti, cara Então fica na tua aí O teu filme é de 2014 O Mario faz isso desde... 90? Tá, Lucy Sobe? Ah, Mulher Tá bom, não era possível que tu não conseguisse, né Cabeça de bagre Vou puxar isso aqui pra baixo agora Agora é só construir um painel pro Benny, né O Benny pra poder hackear e mexer nas coisas Perfeito Elimina esses caras E começa o hackeamento Iniciando o hackeamento de sistemas Preparando, ó Prepara Agora é hora do show das poderosas Tem três coisas agora, meu Deus O hackeamento está ficando cada vez mais difícil Mais complexo Vamos tentar o da direita agora Bebop Por que você está falando com voz de robô? Eu não sei Aham Vai, 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 vai Tá Agora é só dar um miguel da minha aranha Vamos lá Último Lá na esquerda Vai, bloquinho Vai, bloquinho Vai, bloquinho Meu brilhante Acho que eu vou ter que ir pelo outro lado, né Deixa eu ver o que isso robô vai fazer Que movimento Beleza Ele não passou por cima Então vamos A gente tem tempo Até ele dá volta Até ele dá volta Vai, 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 vai Consegui Sistema hackeado Pronto, peguei o cara com o Rocker Launcher, né Ô, droga Gameplay sem espirro Não era gameplay meu, né Algo grande? Tem mais um pedaço do caminhão, cara Mas tu é burro, hein, Benny Por favor Let's correct this hunk of dungeon Get off Take him down, boys Hey Emmett Blocópolis sobre ataque Nível completo Jogo livre liberado Superman desbloqueado Mulher Maravilha desbloqueada Lanterna Verde desbloqueado Encanador Joe desbloqueado Dan O Licheiro desbloqueado Kabob Bob desbloqueado Cara do Taco de Terça desbloqueado Robô Demolidor desbloqueado Total de dinheiro 761 mil Porcentagem completa 30% Total de peças secretas Uma Total de peças comuns 17 Continua No próximo episódio Subtitulado Matłos Maravilha desbloqueada